Música 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 Que sabendo hein Que sabendo que você é talarica Mano é o raço bigodinho na guia Pagar é pedreirão Olha só Esses pedreiros ai cantando tudo Caramba Música Mano onde você bota os tempados Vou pôr padrão que demora demais Vou pôr só uma classe mesmo Vai Cruza os dedos ai Cruza os dedos ai Cruza os dedos ai Vai God Vai God Ó uma hora Por uma hora Mano vai Não da essa felicidade ai Nunca peguei nada Ganhei 3 horas Uma hora e uma hora Agora vai permanente Ai meu Deus velho Manel zicou Já não vai pegar Ah vai se fuder mano Manel zicou Nunca peguei nada offace Me ajuda ai velho Nunca peguei uma arma Ai meu Deus Pedi pra Deus velho Mano pedi pra qualquer pessoa velho É tipo Mano sabe como peguei ai Ai Rei do offace ai Mano só vem por hora Só vai dar pra comprar mais duas caixas mano Vai tomar no cu velho Vai 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 Ah mano vai tomar no cu velho Na moral velho Salve pro Decoxa galera do Clã MTV Salve pro Dudu Isso ai Dudu Silvão massagista hein Tim tá ali hein Tim Silvão ta com nada não Salve pro William Silva Luiz Felipe do Nascimento Salve ai pro Eduardo Salve pro Riscado Rick Mais fácil Salve pro C Eduardo É nóis irmão Salve pro Felipe Elivelton Pô Big Small Pedro Lucas ai ó É nóis Pedro BR Caralho é salve que não acaba mais Me ajuda ai galera Ta acabando Vamos lá Cadê 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 Aí ó Vou separar o salve hein Salve pro Mass Salve pro Salve pro Xana que é nóis Salve pro cara Aí foguei Salve pro Leonardo ai ó Patrick pro clã da OPG Salve pro Rafael É nóis irmão Ale Júnior Pedro Ocasio Que ele é blindão Tamo junto sempre Salve pro Gabriel MC Cadê Dezessete noob Salada Francês Pô Caralho Voltei 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 Cadê 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 Salve pro Gabriel ai de novo Xana que é nóis Salada Luiz Soares Jonas Souza É nóis irmão Henrique Duta Salve pro Lucas ai ó O que ser bem vindo ai caveira É nóis cara Que se represente nós ai Salve pro Fernando ai pro Merlin Salve pro Thiago Araújo É nóis mano Valeu por acompanhar ai Salve pro irmão Reis É nóis Truta Salve pro Chava Smith Anabolic Salve Todd Anabolic ai Eita porra Teotorres Silvão Solado É isso ai galera Tim Silvão ta com nada hein Salve pro Maicon Salve pro Natan Silvão Massagista É esse ai É assim que nós gosta mano Salve pro Romulo Salve pro Hernani Salve pro Nicolas Rosendo Salve pro Smith Meu parceiro ai De médico ai ó É nóis irmão Salve pro Boomer FPS Tamo junto Salve pro Leandro Ferreira Salve pra minha cachorra preferida ai ó Nice shot Salve pra eu Eita porra Cliquei até no nick do cara Carai 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 Como é que volta Carai Bugou Salve aqui clã Bugou 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 Eita Bugou 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 Salve ai mano Hello de miama Pô Renan ai ó Salve Salve pra mim que é nóis É nóis mesmo Luiz É nóis minha Depois de nóis é nóis novo Salve pro Gabriel É nóis caveira É nóis caveira É nóis caveira Salve pro Matheus Grego BR Salve Olha que é nóis pro Lucas ai João Lucas Salve pro Steve aqui Leonardo Santos É nóis Salve pro XWolf Salve pro Fapisa É nóis Fapisa Arranqueadazinha lá Jovem C né mano Salve pro Tauan É nóis irmão Salve pro Samuel Júnior ele é sempre presente com nós ai Tamo junto E pro Elen Dunck ai ó Ele é Tim Silvão Tim Silvão tá com nada Salve irmão Tamo junto Valeu Olha que era uai